A comida caseira aqui ó, espézinho de frango bem fritinho aí ó, tem carquilagem, abóbora, fogadinha, coisinho, feijão. Agora, bom dia pessoal, o meu almoço aqui, vou almoçar aqui agora e vocês vão ver a... O que é que ele tá aqui, aí ó, aqui ó, isso aqui é bom demais hein, aqui ó, quem não gosta de pé de frango né, aqui ó. Lava bem a mão, isso aqui tem carquilagem, isso aqui dá força pra pessoa acordar cedo, pra trabalhar, dá ânimo, tá. Cuidado pra engolir o osso né, aqui vai devagarzinho. Delícia hein, nossa. Muito bom, muito bem cozidinho, tem um moinho também ali. Pé de frango é bom, muito bom. Desde pequeno, André comia. Fui trabalhar na casa do médico, e o médico comia pé de frango, por causa da carquilagem. E tem muita vitamina. E faz até barulho né. Os dentes, muito bom né. Os dentes, muito bom né. Vou pegar um cardinho também aqui ó. E aí E aí E aí E aí